Dois estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora criaram um blog que vai ajudar o eleitor, principalmente os indecisos, nestas eleições municipais. A ferramenta analisa todas as declarações dos candidatos, o que é verdadeiro e falso. A ideia do blog partiu desses dois alunos da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Matheus e o Pedro resolveram criar uma ferramenta para ajudar os eleitores que estão indecisos. Aqui o internauta pode tirar dúvidas sobre os candidatos durante a campanha eleitoral. A gente criou o cheque político para realmente testar a veracidade das declarações dos candidatos. Para qualificar as informações e qualificar o debate, a gente criou o cheque político para as pessoas acompanharem e verem se é realmente verdade aquilo que o candidato está falando ou não. Desde que foi lançado na semana passada, o blog tem média de 100 acessos por dia, segundo os estudantes. E são eles que dão conta de responder todas as solicitações dos eleitores. A gente define no final, a partir desses dados oficiais, entre verdadeiro e algumas instâncias que variam até o falso. E também a gente trouxe algo que é um pouco diferente, que seria o como assim candidato. Nesse caso, a gente vai dar o espaço para a assessoria de imprensa ou o próprio candidato explicar melhor alguma proposta que a gente, por ventura, acredite que possa não estar ali bem claro para o eleitor. Os alunos garantem, o blog não é opinativo. Eles procuram fontes oficiais antes de responder cada eleitor. Os estudantes buscam, antes de tudo, informar bem o eleitor juiz forano. Agora a demanda vai ser maior, já que os debates vão começar. O que a gente vai priorizar é realmente a qualidade. Por mais que demore um pouco para a gente checar a informação, é dar o dado correto. Evitar qualquer tipo de erro para a informação chegar limpa e correta para o eleitor, para ele pensar bem na hora de exercer o seu direito de voto. Obrigado.